Fala torcedora, fala torcedor, tudo bem com você? Esse é o SBTV e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo, dessa vez para mais um resumão diário, atualizando você com as últimas informações do Esporte Clube Bahia. Antes de começar esse vídeo, já sabe, se inscreve no canal, ativa todas as notificações, deixa o like e comenta sua opinião sobre os ações que vamos abordar no vídeo de hoje. Ressaltar que será uma honra contar com você como um novo integrante da família SBTV, então caso você não seja inscrito, se inscreve no canal e vem com a gente para mais um vídeo. Começar falando de Luiz Otávio, que deve ser opção na próxima sexta-feira contra a Ponte Preta. O zagueiro participou de um treino, normalmente, com o restante do grupo e pode retornar na próxima sexta-feira pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Bahia treinou hoje, lá no setembro de Macedo, um trabalho que foi marcado por um vídeo de aproximadamente 30 minutos com instruções do comandante tricolor Guto Ferreira. Na sequência, o Bahia treinou uma atividade técnica e tática. Logo após isso, os atletas trabalharam finalizações com os auxiliares André Luiz e Alexandre Faganello. E o Bahia retorna amanhã, três e meia da tarde, com foco na partida de sexta-feira contra a equipe da Ponte Preta. O Bahia comunicou o empréstimo do volante de 21 anos, Luiz Felipe, que também atua como lateral direito. Ele foi emprestado para a Aparecidense, que disputará a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Empréstimo válido até outubro de 2022. Continuando o nosso dia de notícias, a arbitragem está definida para a partida contra a Ponte Preta. Denis Serafim, ele mesmo, que apitou a partida contra o Ceará na última temporada pela Copa do Nordeste, naquela final, onde o tricolor se sagrou triunfante e campeão daquela decisão. O VAR será comandado pelo Patris Wallace Corrêa, do Rio de Janeiro. Lembrar vocês que o Bahia, em conjunto com o Esporte Clube do Recife, fez um protesto em manifestação à mudança do mano de campo da partida entre Guarani e Vasco para Manaus. Eles ainda aguardam uma resposta nos próximos dias sobre esse assunto. O Bahia e o Esporte entendem que o regulamento da competição foi violado e que medidas cabíveis devem ser tomadas. E agora sobre Grupo City Bahia, Bahia e Grupo City, o radialista Márcio Martins trouxe informações novas e atualizadas sobre a situação atual envolvendo o intermédio de Paulo Pitombeira. Confira. No dia 8 de fevereiro, fui eu quem trouxe a primeira notícia sobre a compra do clube, Esporte Clube Bahia, que vai se transformar em sociedade anônima do futebol numa negociação com o Grupo City. A partir dali, tem surgido diversas apurações de canais independentes, de sites por todo o Brasil, o que é muito importante para a gente completar as informações e cada um trazendo um detalhe diferente, o que soma para o contexto geral. Neste momento, eu trago novidades, depois que tive uma conversa com uma pessoa ligada ao Grupo City, aquela mesma pessoa que me passou a notícia da compra lá no dia 8 de fevereiro. Vamos aos dados concretos e tudo o que está acontecendo nos bastidores entre Bahia e Grupo City. A negociação do Bahia com o Grupo City é no valor de 250 milhões de reais. Calma que eu vou explicar tudo direitinho, tá bom? A venda do clube é nesse valor, ou seja, o City vai desembolsar, vai pagar ao Bahia pela compra 250 milhões de reais. Valor que será pago à vista pelo Grupo City. Essa é a negociação de compra e venda do clube. O City adquire, portanto, 90%, isso é um percentual que está acordado, e deixa 10% com o Bahia Associação, o Bahia Clube, que hoje está aí, presidido por Guilherme Belintani. Exemplo. Dando exemplo seu aqui do dia a dia. Você, que está me assistindo agora, vende 90% de um prédio para uma pessoa e recebe por isso um milhão de reais. O comprador paga o acordado. O valor correto, não é isso? Mas vê que depois da compra o prédio precisa de investimentos de mais de 500 mil reais para poder alugar, para ter mais valor de mercado e aluga essas salas do prédio. O valor da venda foi de um milhão, não foi? O investimento não está inserido no contexto da venda. Você não recebeu o investimento, mas os dividendos do investimento, porque vai melhorar e o aluguel vai ser mais caro, você vai receber. Confere? Beleza. Para o torcedor, isso pouco importa. O que o torcedor quer é que, independente de quanto vai custar, de qualquer valor que vai ser pago, é que o futebol do Bahia, ao se transformar em SAF, Sociedade Anônima de Futebol, ele possa comemorar muitos títulos, que ele possa ver o seu time em campo com grandes jogadores e tem orgulho de ir para o estádio, torcer, levar a família para ver um grande time de futebol com a grande estrutura de clube de futebol por trás. E isso será possível, sim, com os investimentos do Grupo City e eles têm potencial para transformar o Bahia num dos maiores clubes do futebol brasileiro, disso eu não tenho dúvida. Quando se fala num valor global superior a 600 milhões de reais, é o que está sendo dito, é justamente o investimento que será feito no futebol do clube depois de transformar em SAF, que seria em torno de 400 milhões de reais escalonado, um valor a cada período, a cada objetivo, a cada meta alcançada e isso proporcional a cada ano. Deu para entender? Por que essa diferenciação? Eu explico. A comissão do empresário Paulo Pitombeira, por exemplo, será paga em cima do valor de venda do Bahia. Ele vai receber 4% ou 5% sobre 250 milhões de reais e não sobre 600, que seria o valor total com os investimentos. Tá certo? Então o pagamento das dívidas do Bahia não está abarcado nesta compra. Pelo que apurei, essas dívidas serão pagas com as receitas do Bahia a partir da transformação do clube em sociedade anônima do futebol. Explicando melhor. Tudo que o Bahia gerar de receita será direcionado para pagamento das dívidas que hoje estão em torno de 250 a 270 milhões, o que está sendo apurado inclusive pelas partes, mas que não chegaria a 300 milhões de reais. O City não vai zerar as dívidas do clube assim que entrar. Eu já ouvi muita gente tratando desse assunto desta forma e eu também achei que assim o Bahia estaria livre imediatamente de qualquer dívida, que no ato da compra o City já estaria pagando todas as dívidas imediatamente quando assumisse o controle da SAF. Não é assim, mas ao longo do tempo o Bahia vai pagando e não vai ter nenhum tipo de problema. As outras também estão sendo assim, o Cruzeiro, o Botafogo. E atenção por um detalhe que eu tomei conhecimento e que a gente já tem algum conhecimento com relação a isso. O Grupo City, pelo que fui informado pela fonte que eu citei para vocês, não estaria aceitando o pagamento do percentual ao empresário Paulo Pitombeira pela intermediação do negócio. Se houver algum pagamento e deve haver, será responsabilidade pura do Esporte Clube Bahia. Ou seja, o clube terá que arcar com esse pagamento com os 250 milhões que vão entrar com a venda para o Grupo City. A comissão estaria entre 10 a 12 milhões que será paga pelo Bahia. O percentual, pelo que tomei conhecimento, que está sendo discutido, é entre 4% e 5% sobre o valor da venda, 250 milhões. O valor, então, seria entre 10 milhões se for 4% e 12 milhões e meio se for 5%. Vamos aguardar o desenrolar das negociações, já que o contrato está pronto para ser entregue ao Conselho Deliberativo. Todas as informações deverão constar no contrato que será levado também para a Assembleia Geral de Sócios. Talvez, neste contrato com o Grupo City, não esteja abarcada a comissão do empresário que teria intermediado a negociação para a venda do Bahia para o Grupo City e esteja essa situação composta de um outro documento num anexo, por exemplo, ao contrato com a responsabilidade do Esporte Clube Bahia de pagar a Paulo Pitombeira. Eu só espero de verdade que não esteja protegido por cláusula de confidencialidade, por sigilo e coisa e tal. Seria muito ruim. Bom, essas foram as informações. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa todas as notificações, deixa o like e comenta a sua opinião sobre os assuntos que foram abordados no vídeo de hoje. Um abraço para você e nos vemos em um próximo conteúdo por aqui. Tchau, tchau!